Aí ó, 20 marrans, aí tem marrans meio sangue, 3 quartos e 7 oitavos, tem 3 graus de sangue diferentes aí, de dorpe na base de Santo Inês. Então marrans já bem avançadas aí ó. Todas vacinadas, vermifugadas, os animais aí como pode ser visto, já estão vendendo saúde aí ó. Todas num padrão só, unidade só, né, mesma faixa etária. Para entrar em fase de acasalamento aí ó, em pão de acasalamento, todas elas aí ó. Um luxo aí ó, tem que formar um rebanho, uma oportunidade imperdível essa aqui ó. Um luxo aí ó, 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 um